Pode seguir a me espelhar, o teu brinquedo de estar O meu trazeiro segredo, a vontade quer chegar O teu futuro é tudo, eu gosto, eu vejo o cara, eu vejo o amor No paraíso, eu me gosto, que a palavra não me mostrou Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor Me avise quando eu vou na roça Não lide pra essas caras tristes, prendindo que a gente existe Sem nadar, são tão engraçadas, ou na das suas almas Pode seguir a me espelhar, o teu brinquedo de estar O meu trazeiro segredo, a vontade quer chegar O teu futuro me gozo Eu vejo grana, eu vejo que eu vou Para isso eu me gozo Quero amar a tua lado estou Quem vem com tudo não cansa Mexe na lança, meu amor Me arrede com o meu coração Quem vem com tudo não cansa Mexe na lança, meu amor Me arrede com o meu coração Eu me lembro, eu vou embora Eu me lembro, eu vou embora Se inscreva no canal.